Eu acho que os fatos estão dados, a apresentação da Cláudia representando a LCA foi muito clara. Eu concordo plenamente com o Max e eu vejo que nós estamos em um ambiente talvez único que o setor das telecomunicações e de TIC tem nesse momento. Eu preciso reenfatizar aqui o alinhamento que nós temos hoje e a competência instalada na Anatel, na figura do Jardim Esquadros e todos os seus conselheiros, a equipe técnica. O MCTIC, sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa extremamente alinhada com a necessidade da evolução, da digitalização do Brasil também, com a equipe estratégica e uma liderança do ministro Kassab muito boa. Agora, o que nós temos pela frente para que nós possamos capturar esse potencial do setor são alguns ajustes que, sem dúvida nenhuma, nós iremos fazer com essa estrutura que nós temos. Vejamos muito bem, nós precisamos pensar no equilíbrio econômico-financeiro do setor face à nova realidade. Nós temos uma competição diferente, nós temos uma realidade tecnológica diferente, mas nós temos muita oportunidade nesse setor. E pensamos na massificação da banda larga, porque o grande veículo de desenvolvimento e de competitividade do nosso país, no passado foi a energia elétrica, foi a máquina a vapor, hoje são as TICs. E essa massificação, ela precisa ser analisada de uma forma bastante realista pelo órgão regulador e por nós, empresários, que representamos o setor também. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil tem uma diferença socioeconômica fantástica. E algo como flexibilização de tecnologias, velocidades diferentes de internet, respeitando as diferenças socioeconômicas de uma região X para uma região Y, a flexibilidade de nós usarmos tecnologias diferentes e também o compartilhamento de infraestrutura entre as empresas existentes no Brasil, sempre com foco no seguinte, quanto mais rápido nós formos com a massificação da internet, mais rapidamente nós iremos reverter essa situação claríssima que nós vimos com o trabalho apresentado pela Cláudia. E em termos de flexibilização da regulamentação, se nós tivermos o foco seguinte, nós temos que regulamentar todos os serviços que gerem valor para o consumidor. Eu tenho certeza que, na hora que nós colocarmos o foco no consumidor, a nossa regulamentação poderá ficar muito mais ágil, ser uma regulamentação menos punitiva e mais orientativa, para que nós possamos regulamentar aquilo que seja a nova geração de valor para o consumidor. No passado, essa geração de valor foi voz, hoje não é mais, hoje é dados. Mas nós não podemos simplesmente dizer que tem que ser 20 megabytes, 50, 100, se tem regiões que 2 é o suficiente naquele momento para que nós possamos ter uma evolução progressiva da massificação da banda larga, que, sem dúvida nenhuma, é o grande agente hoje de produtividade do Brasil. Então, eu reforço que nós vivemos um momento único no setor de TICs no Brasil, porque nós temos todos esses alinhamentos positivos. E eu reforço ainda mais, nós temos hoje uma competência instalada da indústria de telecomunicações do Brasil, que são todos os senhores que representam as diversas indústrias nesse país, que movem as TICs, que, uma vez alinhado a regulamentação com as políticas públicas, visando o econômico e equilíbrio financeiro das empresas, e, sobretudo, como gerar valor para os nossos clientes, a nossa indústria tem competência, está ávida, e é capaz de fazer esse trabalho rapidamente.